Olá a todos e bem-vindos aqui ao canal oficial da Bybit, eu sou Rodrigues Digital e juntamente comigo hoje aqui nós temos o trader profissional Roberto Aydar, um dos parceiros que a gente tem aqui já faz anos, tanto eu agora no meu canal lá atrás, quanto agora na plataforma da Bybit. Tudo bem Roberto? Tudo jóia Rodrigão, é uma satisfação muito grande estar aqui no seu canal, a gente se conhece aí desde 2017, desde os primeiros eventos da Dash, então é muito bacana estar presente por aqui. Robertão, vamos lá galera, a gente agora é no canal oficial da Bybit, a Bybit chegando no Brasil com tudo, a gente quer saber um pouquinho do perfil do trader, o que que o trader, como que ele se comporta, quais são as principais ferramentas, o que que ele mais gosta na plataforma, isso claro para a gente promover as principais ferramentas que a Bybit oferece, além claro de melhorias que nós vamos trazer devido ao feedback dos traders. Então em primeiro lugar, o que que é a Bybit para você, como é que foi operar na Bybit usando a plataforma e as ferramentas? Olha, eu gosto muito da questão das taxas na Bybit, mas para mim não é só isso, assim as taxas para Maker fazendo trade alavancado é muito bom, então eu acho que o foco da Bybit é mesmo o trading de futuros, o trading de opções, mas como você tem a taxa zero para Maker e tem muita liquidez, que também é muito importante, é muito ruim quando você tem taxa baixa, mas você não tem liquidez, você pode ter uma slipa de muito grande, mas no caso da Bybit não, você tem os dois, você tem tanto, bastante liquidez, como você tem taxa zero para Maker. Muito legal, explica o pessoal o que que é liquidez, né, porque às vezes o pessoal quer vender um Bitcoin inteiro, comprar um Bitcoin inteiro em outras exchanges menores, não tem, né, você pode até colocar a venda ou a compra, por que que é importante essa liquidez? É importante a liquidez, porque muitas vezes o mercado se movimenta muito rápido, então se você acaba vendendo, por exemplo, um ativo a mercado num stop loss, você acaba perdendo muito, ou se você tenta comprar e o mercado andou nas exchanges pequenas, ele acaba andando mais rápido, você acaba comprando mais caro, principalmente num rompimento de topo, então é importante você ter a liquidez justamente para isso, para você poder operar, acabando perdendo o menos possível em cada operação, e cada centavo, quando você está alavancado, faz muita diferença. E você hoje aí, qual que é o seu perfil de trader? Você é um cara que faz trade alavancado? Você é um cara mais conservador? Você faz um trade econômico ali, só para ter um rendimento, um lucro mínimo? Qual que é o seu perfil de trade hoje? Hoje eu tenho minha carteira de hold, eu tenho minha carteira de stake, mas a minha carteira de alavancagem é uma carteira bem agressiva, é com stop loss bem curto, mas com alavancagem de 20 vezes para cima, então eu tento fazer minhas operações e conseguir ter os lucros, para tirar os rendimentos mensais mesmo, sem ter que depender tanto de vender a carteira de hold no período de baixa, então é muito importante de ter esse equilíbrio, que a carteira de hold é a carteira que você não pode mexer, quando você não pode entrar no desespero do pânico do mercado, e a carteira de trade é aquela que você está operando de acordo com a tendência, aquela que você não tem dó de entrar short, de entrar vendendo as criptomoedas, por mais que você acredite que no futuro, que elas são o futuro, e que elas possam valer até 10, 20, 30 vezes mais, mas naquele momento o pânico é tão grande que você tem que estar a favor da tendência, você tem que estar entrando short, então é assim que eu opero. Normalmente quando eu alavanco, eu alavanco no short. E o quanto importante é o mindset, para como você mesmo disse, não entrar em pânico, não deixar a volatilidade te dar uma rasteira, e você acabar entrando com mais do que você está disposto a perder. É, eu acho muito importante você ter as suas regras estabelecidas e escritas do seu lado, e você se comprometer a não fazer nada que seja fora daquilo que você estabeleceu como regra. Então, conforme você vai fazendo trades durante muito tempo, você tem alguns padrões que você acertou, e alguns padrões que você errou, então você tem que seguir aqueles que você acertou, nas resistências que você entrou alavancado e que deu certo, e continuar fazendo aquilo, seguir essa tendência daquilo que está dando certo. Porque se você começa em um dia ruim, principalmente, se está em um dia ruim, melhor não entrar no trade. Se você não estiver em um dia bom com você mesmo, não está legal, é bom você nem entrar, porque se entrar com a cabeça errada também não dá certo. Então, eu acho que é uma somatória de fatores, mas principalmente tem que ser algo matemático, estudado e matemático, e não pode deixar as emoções tomar conta de você. E quais são as principais ferramentas que você usa da plataforma da Bybit quando está fazendo um trade alavancado? Você falou stop, alavancagem de 20 vezes. Por que isso é importante dominar exatamente as funções dessas ferramentas? É muito importante você ter um Fibonacci muito bem traçado, as médias móveis, alguns pontos de cruzamento de médias móveis, RSI, cruzamento de MACD. Então, essas são as principais ferramentas que eu uso. E eu costumo não usar somente uma. Eu costumo, por exemplo, a gente chegou numa média móvel lá em cima de 200 períodos, a gente chegou numa retração importante de Fibonacci, ali em torno de 0,618, 0,65 de Fibonacci. Então, encontrou esses dois pontos. O mercado começou a criar um padrão de candlestick de reversão. Então, subiu, começou a fazer um doji de reversão, ou então largou uma bela domicilela cadente e começou a engolfar o candle anterior. Então, na verdade, eu acho que tudo é uma somatória. A gente não pode pegar um indicador e falar que esse aqui é o principal, mas é uma somatória mesmo. E o bacana da plataforma da Bybit é que você pode customizar a tela e você pode colocar da forma como você prefere. Também é bem bacana isso. Muito legal. Inclusive, a Bybit agora também está com a campanha de depósito de USDC, rendendo 12,75% de API por ano. Para um trader que está começando agora, você recomenda essas rendas fixas que o pessoal só deixa o dinheiro parado ali dentro da própria exchange para ter esse tipo de ganho? E qual é o primeiro passo, a primeira dica que você dá para um trader iniciante? Bom, a primeira pergunta. Eu acho que é bom você ter esses stakes, só que você vai usar eles mais para uma conta do dia a dia que você vai pagar. Então, eu tenho que pagar uma conta daqui 30 dias, 60 dias, então eu vou deixar aqui já em moeda fiduciária mesmo o stake, porque aqui eu não quero ter dor de cabeça. Beleza, eu acho isso bem bacana, eu acho importante. E dica para o trader iniciante é operar com o mínimo de valor possível na plataforma antes de começar. Eu acho que você tem que ter o seu plano, colocar seu plano em prática. Os primeiros dois meses, três meses do seu plano, você não pode usar seu plano só no bull market. Então, eu acho que você tem que começar a usar ele agora no bear market, seria o melhor dos mundos, porque todo o plano pode ser lindo no bull market, mas quando o mercado vira pode ser um desastre, como foi para mim no começo de 2017 para 2018, que você acha que você é um super trader, até o mercado virar em cima da sua cabeça e você perceber que não é tão bom assim, que você tem muito, muito, muito que aprender. Eu ainda tenho muito que aprender, eu acho que é um aprendizado eterno, o mercado sempre prega peças na gente e dessa vez não foi diferente, principalmente com aquele rompimento do topo, dos 64 para o 69. Muita gente achou que a gente fosse lá beliscar os 100 mil dólares. Então, não foi fácil para ninguém, mas a gente sempre tem que estar equilibrando a nossa carteira para, se o mercado virar, a gente conseguir também operar a favor da tendência de baixa. E quais são as moedas que você opera hoje? Não deixar bem claro, pessoal, não é dica de investimento nem nada, mas para você, Roberto Aydar, quais são as principais moedas que você opera ali hoje, que você está de olho, que você acha que tem um potencial a curto e longo prazo? Então, ultimamente o que eu estou usando mais para trade são os memes. Por quê? Porque eu estou entrando short. Então, toda moeda que não tem muito fundamento e que subiu demais, absurdamente, eu acabei entrando short. Então, eu acho assim, muita gente que compra a moeda no embalo, que acaba não entendendo o fundamento da moeda e que comprou somente por comprar e para ter uma valorização, podia realmente estar entrando em desespero e o negócio começar a derreter. Então, assim, quanto menor o fundamento da moeda, mais eu entrei short. Foi essa a minha estratégia nesse bear market. E para longo prazo, aquela que você vai acumulando e colocando na carteira para daqui a 20, 30 anos, para aquela aposentadoria lá nas Ilhas Caimã, qual que é melhor os projetos que você está de olho hoje? Aí seria o Bitcoin mesmo. Só o Bitcoin mesmo, né? O Bitcoin mesmo, para mim, para mim é fundamental ter o Bitcoin. Então, que eu confio mesmo que está já regulamentado como um asset, que não vai ter nenhum tipo de problema, que eu vejo como solução para 8 bilhões de pessoas, que eu confio para o longo prazo, o principal é o Bitcoin. Disparado, assim. E nesse bear market, eu não vejo as altcoins valorizando mais que o Bitcoin, enquanto o Bitcoin não estiver aí com dominância de 60% para cima. Então, o hold hoje, o Bitcoin é o mais indicado. Muito legal, pessoal. Então, para quem também está chegando e acompanhando aqui o canal oficial da Bybit, dê uma olhadinha na descrição desse vídeo, siga a nossa conta no Instagram e também o nosso canal no Telegram, onde nós passamos as últimas informações do que está acontecendo, principalmente, às vezes, de airdrop, promoção, eliminação de taxas para fazer algum tipo de trade. e, claro, leve em vantagem, utilize essa nova promoção agora, que é o rendimento de 12,75% em renda fixa quando você faz depósito em Stablecoin USDC. Nosso bate-papo hoje aqui do perfil do trader foi com o Roberto Aydar, ele que é trader profissional e usuário da plataforma Bybit. A gente se vê na próxima. Obrigado, Robertão. Tchau. Um abraço. Bybit Next Level Trading